Podcast Show em Vendas, com César Frazão. Podcast Show em Vendas, muito obrigado pela sua audiência e mais um episódio. E hoje eu dedico esse episódio à liderança de vendas. Supervisão, coordenação, gerência, diretoria, empresários, enfim, a todos que dirigem, comandam uma equipe de vendas. Há dias eu estava numa empresa fazendo consultoria e pedi que me sinalizassem alguns vendedores que tivessem empenho, esforço, dedicação, trabalho duro, mas que não estivessem vendendo bem, que não estivessem performando bem. Veja bem, eu não pedi que me mostrassem os piores vendedores da empresa, os com resultados mais fracos apenas, porque o vendedor que não trabalha e tem resultado fraco, a gente já sabe qual é a solução, o sol há de nascer, o rio há de correr, o facão há de cortar, porque o cara não trabalha, é vagabundo, não vai vender mesmo. Agora, quando nós temos um vendedor, uma vendedora que trabalha, que se esforça, que se empenha, que é comprometido e não traz o resultado, aí eu me preocupo. É esse tipo que eu quis verificar. Pois bem, foi me passado dois casos e eu acompanhei de perto. É um vendedor porta a porta, um vendedor externo e uma vendedora por telefone. Esse vendedor porta a porta, gente externo, em um dia de trabalho, ele falou com 15 pessoas e não conseguiu fechar nenhum negócio. E essa vendedora que trabalha por televendas, falou com 31 pessoas e não conseguiu fechar negócio. Quando eu fui conversar com os supervisores desses dois casos, perguntaram o que estava acontecendo, qual era a opinião deles, no meio da conversa eu perguntei, quando foi a última vez que você treinou ele e você treinou ela? Que você saiu com ele para fazer o porta a porta? Ou que você sentou ao lado dela para fazer ligações mostrando como é que se faz? E as respostas foram, não, eu não saí com ele, eu não sentei com ela porque eu não tenho tempo, eu estou muito ocupada, eu estou muito ocupada aqui sobrecarregado, milhões de coisas para fazer. Então realmente eu não tive tempo de sair com ele, com ela, mas a gente dá uma treinada, a gente ensina, a gente orienta. Ô gente, vou falar uma coisa para você assim, com bastante sinceridade, você que é líder. O líder de vendas, que não tem tempo de treinar seu vendedor, sua vendedora, é a mesma coisa que o padeiro não ter tempo de fazer pão. É a mesma coisa que eu chegar num posto de combustível para abastecer meu carro e o frentista falar, seu Frazão, senhor desculpa, mas nós estamos sem combustível aqui porque o dono do posto não teve tempo de fazer compra de combustível. Está entendendo, gente? É a mesma coisa que eu chegar num restaurante para almoçar e o garçom vir até mim e falar assim, senhor Frazão, já pedi desculpas para o senhor, mas o chefe de cozinha está tão ocupado, o cozinheiro estava tão ocupado que não teve tempo de preparar o almoço hoje. Ô gente, peraí, aí já é o hoste que está fazendo xixi no cachorro, né? Para o mundo que eu quero descer. Como é que pode um líder não ter tempo de treinar a sua equipe, seu vendedor, se essa é uma das principais funções que ele tem a fazer? Um bom líder de vendas deve dedicar a maior parte do seu tempo a quatro funções. Contratar, treinar, motivar e avaliar da feedback. Ou seja, treinar é a segunda principal função de um líder. Se ele não tem tempo de treinar, é porque está trabalhando de maneira errada. Está usando o seu tempo para outras coisas que não. Uma das principais prioridades que é desenvolver e treinar uma equipe. Então eu deixo aqui o meu recado a todos os líderes de vendas, que não simplesmente reclamem das vendas, não simplesmente botem a culpa nos vendedores pelos desempenhos fracos, mas que façam uma reflexão sobre como é que anda o treinamento, o acompanhamento, aquele treinamento raiz mesmo do vendedor de mostrar como faz. Porque não adianta, gente. Não adianta reclamar. Não reclame do resultado que você não alcançou, pelo esforço que você não está fazendo. Fica aqui meu recado, então. Treinamento é a solução para quase todos os problemas de vendas. Muito obrigado, bons treinamentos e sucesso a você, líder. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.